O time militar, o jogo de Jamarosa é o campeão em Itamabu! Vai vendendo, vai buscando ali a ponteira de farmácia popular! Ele pega e paga de novo ali pela esquerda! Abril! 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 Agora vai concluir, fechar com chave de ouro. A última passada, um quarteto perfeito de salva-vidas. Abila passados no Jardim ignored. Para a direita, campeão em Catanduva. Vice campeão do Laguna Formosa. O campeão Itacorentinha de São Paulo. Concluiu os oito. Chegando a lota em boa. Oitenta e sete pontos, Tom Bini! É, ele pode aplaudir, Tom Bini, que ele representa muito bem vocês, pelo roteiro brasileiro, pelo Brasil todo. E olha passar o que o André faz, ó, ele fica no pulo e pula pra direita, a favor do André, ele faz. Não, tem de cada responsabilidade, é dobrado e você não vai vencer, Torão. Ele faz o trabalho perfeito, conclui nos oito segundos, aguardando nota no sistema de imagem, e chega a nota e boa, oitenta e sete pontos e cinco, olha o torcinho, olha o torcinho pra ele aqui. As lágrimas, entre sorriso e atributivo, não é o jeito, não é o jeito, não é o jeito, ele é campeão brasileiro, abre a porteira e vem a porteira, na brisa! Onde mandamos, girando, mandando, querendo pacoalhar, e seca a nariz, e pô! Certo! Cada noite, um super trabalho, um super conjunto de Luiz Gustavo Cozini, o Baby lá de Tupã, em São Paulo, batutouro da Marcajota do João Rivas. Pra esquerda, ele bem antenado, não mais batutouro, sempre à frente da Corea Americana. Um cowboy focado, determinado durante uns oito segundos, consegue fazer a boa, chega na nota, oitenta e sete pontos e meio, Baby! Preste atenção, Tanabi! O Boiadeiro tá pensando, ele tá lá nas grandes festas do Brasil! Tanabi, Leilões, pide o portão, abra a porteira, Boiadeiro, garra no teu boi! Estaca o bracinho, ele dobra o queixo no peito e deixa descer! Vamos aplaudir, Tanabi! É Nelson, começa a primeira do seu curral e o Júlio César, representante de Novo Horizonte do Sul, faz um super trabalho. Sorteou um ótimo touro, Tassia Vilela BX, pra esquerda, a favor da mão dele, quando a gente fala que a esquerda, por quê? A favor da mão dele. Ele segura a Corea Americana com a mão esquerda, todo gira pra um lado, que a mão vai segurando a corda. A favor da mão dele, ele consegue fazer uma boa passada, consegue terminar nos oito, aguardando. Nossa, Júlio César! É o goleiro que vem aqui, ouvidor, o doi astuto, delicado, a banhada J.H. no trechinha pra cima! E o pessoal da Epo Power, abriu a porteira! Nossa, voltou pra trás, sensacional! Olha o chão dele na mão, aplaude ele, Tanabi! E agora está, Boiadeiro! A Pai do Céu! E agora é isso, o goleiro de ouvidor, que volume! Que vontade do favor, Celso Russo! Parabéns Prefeitura Municipal, Prefeito Jandão, a Câmara de Vereadores, o vice-prefeito, o deputado de Erceu Dalben, parceiro de Tanabi, lá do replay, na aula de montaria em todos. Ele não erra em nenhum momento, ele não arreda um milímetro, repare, todos rodando pra trás, na mão dele, mas rodando pra trás. Movimentos extremamente difíceis de virem superados, mas ele supera, é o famoso bailado da montaria em todos. Repare como o corpo dele caminha juntinho com a movimentação do toro, significa que ali ele está anulando, neutralizando, matando toda a força do toro. Trabalho técnico, hein? Extremamente técnico! 88,75, pode aplaudir, Tanabi, a melhor e a melhor da noite, pode aplaudir! Nós somos ACR!